Tem que me buscar pra quê, filha? Pra quê? O que você quer fazer? Hã? Ó, 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 se eu vergonhizo. Oh, oh! Oh, oh! Quem que se molhou? Ai, 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 quem que se molhou, goida? Olha a cara do bichinho. Aqui um outro pedaço do zoo. Aqui no tal teleférico, povo ali, atário. Aqui são os cangurus. Ali no que estavam os bichinhos. O que mais tem esse troço aqui? Credo. Tá nem em cima. Tem os cangurus aqui. Aqui a decoraçãozinha. Ó como eles decoram pro Halloween. É só com pura abóbora. Isso aqui no meu caso eu fazia um doce de abóbora com esse troço todo aqui, rapaz. Hã? Só faltou um pó de açúcar e fazia um. Lá tem o carrossel. Tem mais um negócio lá que nem sei o que é. Vamos entrar aqui. Uh, one more. Thank you. I want to see some kangurus. Hum. Diferença dos animais daqui. Olha que esse aqui você anda. Você pode ver, ó, que defende a gente. Só uma cerquinha dessa. Vamos ver ali. Ó a cara do viadinho. O outro lá. Ó, e a Samanta já quase atravessou lá. Olha esse. Ei. Sabia que eu tenho uma pele de um bicho desse lá em casa, hein. Olha lá. Hã? Meio deus. E outro mané aqui. Outro mané ali. Um kangaroo? É esse cara aqui. Comédia. Ah, tá querendo nada com nada. Aqui não tem nada. Ih. E tem um dentro da bolsa ali, ó. Olha ali. O baby kangaroo. E eles põem dessa maneira aí que é pra imitar a bolsa da mãe. Hã. Comédia. Então tá bom. Vamos ver se tem outra coisa interessante, esse troço aqui. E aí, rapaz? Como é que tá a parada aí? Beleza? Ei. Ei. Hum. Não quer nada não, né? Tá bom. Tchau pra você. Acho que vai mais. E aí, tchau.